Olá, aqui é o Kazoo. Hoje eu trouxe dois violões aqui da Yamaha. Muita gente pergunta aí qual que é a diferença, qual seria a diferença desses dois violões APX. APX 600 ou APX 700? APX é uma linha bem, vamos dizer, vejo como uma linha bem profissional, para quem toca ao vivo, para quem toca plugado, para quem quer produzir. Porque ele é um instrumento fácil de levar, vamos dizer assim, porque ele não é muito grande. É um violão cordas de aço, a linha APX é cordas de aço. E o bojo dele, a profundidade dele é até um pouquinho menor, menos, que um violão cordas de nylon. Então, a ideia da Yamaha é que a pessoa tenha um instrumento que seja fácil de transportar, confortável, porque ele é pequeno, não é aquele violão folk gigante ou jumbo, que você tem que tocar mais afastado aqui do corpo. E tem um ótimo sistema de captação e equalização. Os dois violões são muito parecidos, quase idênticos. O tampo, esse aqui é em espruce, a laterais de fundo é inato. Esse aqui, na verdade, eu estou falando do APX 600. O APX 600 a gente trouxe o modelo Sunburst, mas ele também tem na cor natural, se eu não me engano tem cor preta também. Então, ele tem o tampo em espruce, laminado, que é o 600. Laterais de fundo inato, braço inato, escala e cavalete em rosewood. Vamos ver um pouquinho desse cara aqui. O APX 600 a gente trouxe o modelo Sunburst, mas ele também tem que tocar mais afastado. O APX 600 a gente trouxe o modelo Sunburst, mas ele também tem que tocar mais afastado. O APX 600 a gente trouxe o modelo Sunburst, mas ele também tem que tocar mais afastado. Amém. O sistema, vamos falar antes disso, mostrar que ele tem aqui o jack rodana e aqui tem uma rodana também, para você poder tocar com a correia de pé. Esse sistema aqui de equalização da Yamaha, ele tem aqui dentro, aqui dentro do sistema tem um afinador, tem controle de volume, grave, médio e agudo e tem mais um equalizadorzinho aqui assim, para você ter um ajuste fino aí no timbre do instrumento. Você consegue controlar um pouquinho melhor os médios, então você consegue definir um pouquinho, escolher aquilo que você quer fazer com as frequências médias, em conjunto desse quinope deslizante e do controle de médios. A Yamaha costuma trabalhar com, diferente de outras marcas, ela costuma trabalhar com pilhas, então são duas pilhas convencionais pequenas para o sistema de pré-amificador. E o que tem de diferente em relação ao CPX 700? Bom, antes de eu falar, ouvem um pouquinho do som dele. Tchau. 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 essa parte do fundo das laterais são laminados só que o tampo ele é sólido ele é em spruce sólido e esteticamente ele tem uma diferença na roseta, que lá é uma roseta com abalone aqui já é uma roseta em madeira e o resto é tudo igual escala e cavalete em rosewood aqui a pestana e rastilho são de material sintético e todas as dimensões tudo mais ele é igual uma diferença estética que é no friso que eu estou vendo as tarraxas vamos ver as tarraxas as tarraxas são as mesmas a grande diferença está no sistema do tampo o tampo ele é sólido ele vai te dar uma definição um pouco melhor do que o tampo laminado dependendo da sua aplicação vamos supor que a aplicação principalmente desse instrumento se fosse basicamente para tocar ao vivo você não vai ser a pessoa o público e aí você mesmo talvez não sinta nem tanta diferença entre o APX600 e o APX700 agora se você for usar para uma gravação para compor alguma coisa e gravar muito provavelmente você vai sentir alguma diferença principalmente se você for captar também o som natural do instrumento o que muita gente pergunta é aqui a largura da pestana 43 milímetros são 43 milímetros aqui e lá também são 43 milímetros então são duas opções dentre as diversas opções que a Yamaha tem a gente sempre traz aqui sempre quer mostrar esse não é um produto novo da Yamaha mas é um novo no canal então a gente e muita gente quando a gente pessoal que faz o atendimento me passa aqui que muita gente quer saber das características quer saber ouvir a sonoridade do instrumento então a gente traz aqui para o canal para você conhecer eu vou deixar o link aqui desses dois produtos na descrição como sempre para você poder acessar esses violões lá na loja tem muitos outros produtos de Yamaha também tá bom te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau